Louca Mais uma de João Lucas e Marcelo Que a gente fez para vocês meninas estranhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo de faca, ai que barriguinha E final esse movimento, e final esse movimento Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta E final esse movimento Pra baixo, pra cima, chega junto e arrementa Ah, é essa blue рыba?! Louca, louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha Tu tá louca? Louca, louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha É João Lucas e Marcelo, e ele fica nove Não foi que eu senta mesmo, com certeza tá sacado Empina e novinha, agora eu quero ouvir O gritinho da louquinha Mais uma de João Lucas e Marcelo Que a gente fez para vocês meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo de faca Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Chão, 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 chão Tima louca Louquinha Obrigado